Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Alê Ravanello, que também fica por dentro do projeto Quinta Verde do Instituto Goethe. E a gente começa com artes visuais. A artista plástica Alexandra Eckert explora uma diversidade de materiais e linguagens na amostra Narrativas Afetivas, em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana. Essa exposição aqui representa, não são fases, né? São a busca por uma mesma poética, né? Em diferentes suportes, sim, mas são trabalhos recentes, né? Porque a serigrafia te possibilita isso, te possibilita a repetição de um gesto que tu pode explorar em diferentes formas. Então, os trabalhos mais anteriores, é de 2011, que foi a série de fotografias que eu serigrafei, então, o coração no meu peito, mas todos os trabalhos são recentes, né? São de lá pra cá. O estudo vem pro trabalho, de alguma forma, representado no coração, e eu busco muito isso, assim, esse contato com o espectador, de uma forma que ele se dê um tempo pra observar a obra de arte. Delicadeza, silêncio, né? Que são coisas, assim, que no meu trabalho eu tenho buscado há bastante tempo, né? A ideia do espectador, assim, ter o tempo de parar na frente de uma obra, sorver ela, observar ela, ver detalhes. Então, todo trabalho é muito cuidado, todo trabalho, ele tem essa delicadeza das cores, da transparência, né? Por isso, memórias afetivas também, eu trabalho muito com lembranças, assim, de momentos que eu vivenciei com a família. Ah, eu acho que cada coisa que a gente tem no cotidiano, assim, pode virar uma possibilidade de um trabalho artístico, né? Então, eu acabo tirando partido de tudo, assim, desde o saquinho de chá que eu descobri no bairro da Liberdade, numa loja, até uma xícara, né? Que estava tirada numa loja também de 1,99, até, então, papéis diferentes, cores diferentes, suportes diferentes. Eu acabo investigando, né? Essa possibilidade de a gente trazer o cotidiano para o trabalho da arte. E nesta quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, o Instituto Goethe exibe um curta e um longa dentro do projeto Quinta Verde. Na mesma noite, será apresentada a programação do Cine Esquema Novo Expandido. Nós conversamos agora com a Marina Ludeman, diretora do Instituto Goethe. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Bom, então, duas ações diferentes no mesmo dia, é isso, Marina? Sim, essa quinta-feira que vem é uma parceria com o Cine Esquema Novo. Talvez só para explicar o que são essas Quintas Verdes. Aliás, durante três meses, desde setembro até final de novembro, estendemos um tapete verde que deu o nome às Quintas Verdes. E cada evento é concebido e organizado em conjunto com parceiros do Instituto Goethe. De modo que o programa no todo é um retrato das cooperações do Instituto Goethe com festivais, instituições, artistas plásticos, grupos de teatro, diretores de cinema e assim em diante. Vale lembrar também que também a questão do Instituto Goethe está comentando seus 50 anos de atividade também, reforçando esses laços com as outras entidades e com os outros parceiros, né? Pois é. É um programa que foi concebido por ocasião do quinquagésimo aniversário do Instituto Goethe, realizado pelo Ministério de Cultura e do Instituto Goethe e patrocinado pela empresa Stihl. Bom, e nessa quinta-feira, então, um dos parceiros que já são parceiros há bastante tempo, que é o Cine Esquema Novo, o Festival de Cinema aqui de Porto Alegre, que vai ao Instituto Goethe mostrar parte da sua programação e também uma parceria com o próprio Cine Esquema Novo, instigado por ti, com um argumento teu, né? Está lançando esse curta-metragem que tem a ver com a história do Goethe, né? Isso mesmo. Essa curta-metragem do Gustavo Spolidor, que chama O Sonho, o Limiá e a Passagem que Metamorfoseia, é um título que dá alusão a uma obra-prima do filósofo alemão Walter Benjamin, e o Gustavo se inspirou nessa obra. É um filme que nós vamos mostrar pela primeira vez fora do circuito de festivais, foi mostrado pela primeira vez em Gramado, selecionado como um dos curtas-gaúchos, e é um filme que tem a ver, não é um filme institucional, o Gustavo teve liberdade total no roteiro, na direção, tudo, e por isso resultou num filme tão artisticamente bem sucedido, mas tem a ver com o Instituto Goethe, porque gostaria de citar uma frase da protagonista Helena, no filme, que diz, de verdade é uma frase do Benjamin, geralmente somos muito pobres em experiências limiares, ritos de passagem e tal. Acho que o sonho é a única experiência verdadeiramente limiar que nos restou. E no decorrer do filme, ela descobre que tem outras experiências limiares, por exemplo, viagens ou intercâmbio cultural, uma coisa que o Instituto Goethe promove e que é uma das nossas razões de entre. Bom, o Instituto Goethe é usado como locação, mas dentro do contexto do filme, como um espaço imaginário, não um espaço real, não é? Exatamente. E neste ambiente, a Helena, a atriz Maria Filipe, encontra outras personagens reais, como, por exemplo, a artista visual Elania Tedesco, e o diretor de teatro Camilo Dilelis, ou a professora de alemão do Instituto Goethe, Karine Metzka. E troca experiências com essas personagens. O longa que vai ser exibido logo em sequência também é um longa que faz conexão entre o Cine Esquema Novo e o Festival de Berlim, o Berlinale, né? Isso mesmo. Gustavo Spolidoro e Jacqueline Beltrami foram para Berlinale este ano por convite do Instituto Goethe e assistiram a 100 filmes da sessão Fórum e Fórum Expanded da Berlinale. E desses 100, escolheram 14 filmes que eles vão mostrar no Festival Cine Esquema Novo expandido deste ano, do 3 ao 8 de novembro, no Cinema Capitólio e na P.F. Gastau. E nós vamos, depois de amanhã, na quinta-feira, mostrar, apresentar uma entrada, como se fosse um appetizer. E o que a gente vai mostrar é um filme de uma cineasta alemã, Janina Herhofer, Freire Zeitung, Tempo Livre, é um documentário que observa as atividades no tempo livre de hoje em dia. Cursos para emagrecer, cursos para lidar com os conflitos no trabalho, cursos de yoga, etc. O Tempo Livre virou um tempo para disciplinar o corpo, para autoaperfeiçoar a mente. E a gente vai mostrar esse filme apropriado para o Tempo Livre, aconchegante com comida e bebida. Certo. Lembrando que os filmes que o Cine Esquema Novo traz têm muito a ver com essa proposta já usada no Cine Esquema Novo há bastante tempo. Breno, obrigado pela tua presença, certo? Parabéns, bom evento para vocês. Lembrando que a Quinta Verde acontece na quinta, a partir das 19h30, lá no Instituto Goethe, lançamento do Cine Esquema Novo expandido, mais a exibição de dois filmes, um curta e um longa-metragem. Bom, o programa Nação, aqui da TVE, ganhou menção honrosa na 37ª edição do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O especial sobre A Revolta da Chibata foi destaque na categoria Documentário de TV. A premiação acontece na noite desta terça-feira lá em São Paulo. A segunda parte do especial vai ao ar nesta quarta, às 10h30 da noite e reprisa no sábado, às 11h30 da noite. Agora a gente confere um trecho do especial premiado do Nação. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Cumpre-nos comunicar a vossa excelência como chefe da nação brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Música Bom, parabéns à equipe do Nação, é toda a equipe da TVE. Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem a Lê Ravanello ao vivo. Música 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 Every time I see you Passing by the street Oh, baby, you'll catch my eye And make my heart skip a beat Every time I see you Passing by the street Nine o'clock in the morning I'm standing in front of my house Watching the time With a bad shirt of mine When you turn that corner, girl Your eyes shining bright I'm standing in front of my house I'm standing in front of my house Every single morning Of every single day I think about some sweet birds That I would love to say Cause when you turn that corner, girl You know you made my day Now one of these days Lord, one of these days Would you hear my praise Now would you hear my praise Would you hear my praise, Lord And make that joke of mine someday Would you, Lord And make that joke of mine Quem faz o som ao vivo hoje aqui no Estação Cultura é o Ale Ravanello, acompanhado da guitarra do Nicola Spolidora. Ele se apresenta nessa sexta em Novo Hamburgo, e tem uma série de shows agendados para o próximo mês. Seja bem-vindo, Ale. Tudo bem? Bom, shows agendados acompanhado da Blues Combo, que além do Nicola, quem mais está na Blues Combo? Tem o nosso grande amigo Clark Carvalho na bateria, e o Sérgio Selbach no contrabaixo. E nesse mês a gente tem uma sequência de shows nessa sexta-feira em Novo Hamburgo, lá no Pub de Novo Hamburgo. E aí depois, no próximo final de semana, tem uma viagem muito legal, que ainda não é com a banda, mas é com algum dos membros da banda. Mas, bom, você sabe que a comunidade do Blues aqui de Porto Alegre é muito unida. Então, tem alguns projetos, um deles é a confraria do Blues, que é um dos curadores, digamos assim, é o nosso contrabaixista, o Sérgio Selbach. E é um projeto responsável por agregar muita gente do Blues e por formar várias bandas e tal. E junto com esse projeto tem um projeto chamado Barbecue Blues, que é do nosso amigo Fabinho Ferreira, ele é um dos curadores também. E vai ter uma viagem muito legal para o Uruguai, agora para a Punta del Diablo. Então, eles fretaram um ônibus inteiro, e aí o pessoal vai para lá, vai ficar num hostel, vai ter um festival na rua e tal. Muito legal. E aí, depois disso, a gente tem shows no Mississippi Delta Blues Bar, no início de novembro também. E depois tem o Festival de Blues, aquele de Caxias, que a gente fica esperando o ano inteiro. A gente diz que é o Natal dos bluseiros aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim, e tu várias vezes participaste desse festival já, né? Sim, a gente teve... Sou sócio já do... Claro, vai. Então, a gente teve a honra de participar de todas as edições. Agora vai ser a oitava edição, a gente participou desde a primeira. E que legal ver esse projeto crescendo, ver, claro, todos os nossos grandes, ídolos que a gente não tinha certeza se ia ver algum dia na vida, né? Se ia ter chance de viajar para os Estados Unidos e tal. Então, eles acabaram vindo até nós. Eu acho mais interessante de tudo isso ainda que esse festival acontece no interior, fora de Porto Alegre. Sim. Isso é muito massa. Vamos escutar mais uma música, por favor? Que toca agora. Toca uma das tuas agora, isso? Não, essa que a gente tocou agora foi uma das nossas e está no nosso segundo CD. Deixa comigo, depois eu mostro ele com carinho. E a próxima aí... A próxima é de um grande mestre da harmônica. Na verdade, a música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e essa versão é do Little Walter, um dos meus heróis da Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A música é de um contrabaixista chamado Willie Dixon e a Gaita, né? A CIDADE NO BRASIL 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 I feel needles in my chest I hear voices in my head My dogs don't even know me I don't know if I'm dead I'm a haunted man Every night and every day I'm sure that woman put that jeans on me Now I'm haunted, I can say I don't know if I'm dead Obrigado.